Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A de Infinito. Neste vídeo, continuamos a série sobre teoria de conjuntos. Já conhecemos os axiomas do vazio, da extensionalidade e da separação. Vamos agora enunciar, discutir e apresentar exemplos de aplicação dos axiomas do par e da união. Bora lá? Começamos esta série perguntando o que são conjuntos e quais conjuntos existem para, em seguida, discutir o porquê destas perguntas serem respondidas por meio de axiomas e, em particular, por meio dos axiomas da teoria de conjuntos ZFC, Zermelo-Frankel com escolha. O primeiro axioma que vimos é o axioma do conjunto vazio. Este axioma estabelece que existe um conjunto que não possui elementos. Note que este axioma fornece uma primeira resposta para a pergunta inicial. Em seguida, apresentamos o axioma da extensionalidade. Este axioma afirma que dois conjuntos são iguais, C e somente C, eles possuem os mesmos elementos. Em seguida, apresentamos o axioma da separação. Este axioma garante que, dada qualquer propriedade P de X, para todo o conjunto A, existe o conjunto B, tal que, para todo X, X é elemento de B, C e somente C, X é elemento de A e X goza da propriedade P. Como em matemática há uma infinidade de propriedades, poderíamos, em princípio, ter uma infinidade de conjuntos B. Mas observe que a existência do conjunto B está condicionada à existência do conjunto A, a partir do qual iremos separar aqueles que gozam da propriedade P. E como por ora só temos a garantia da existência do conjunto vazio, o nosso universo de conjuntos está paupérrimo. Vamos enriquecer o universo de conjuntos por meio de novos axiomas. O primeiro axioma novo a ser considerado neste vídeo é o axioma do par. Para todo o conjunto A e para todo o conjunto B, existe um conjunto C, cujos elementos são, precisamente, A e B. Observe que, pelo axioma, se tivermos dois conjuntos, temos um terceiro, cujos elementos são, precisamente, os dois primeiros conjuntos. Observe que, de dois conjuntos, obtivemos um terceiro conjunto, que possui dois elementos. Por isso que é chamado de axioma do par. Eu vou, agora, escrever o axioma em linguagem formal. Lembrando, não é, digamos assim, obrigatório escrever os axiomas em linguagem simbólica. Mas o fazemos para nos acostumar a esta linguagem e, principalmente, porque esta forma de apresentação dos axiomas é muito útil e muito eficiente para demonstrar resultados e construir argumentos. Esta expressão em azul, ela expressa, exatamente, o que está escrito em língua portuguesa, acima, em preto. Para todo A e para todo B, existe o C, tal que, para todo X, X pertence a C, C e somente C, X é igual a A, ou X é igual a B. Dito de outro modo, todos os elementos de C são ou o conjunto A ou o conjunto B, exatamente como está escrito na expressão acima, em que A é N e B é Z. Um modo bastante eficaz de representar este conjunto C, cuja existência é garantida pelo axioma, é através da seguinte representação, C é igual ao conjunto AB. E aí temos, mais uma vez, explícito o axioma do par. De dois conjuntos, formamos um terceiro, que é o par dos dois primeiros. Por fim, observe que se A e B são iguais, então o conjunto formado por AB é igual, pelo axioma da extensionalidade, tanto ao conjunto que só tem o A, quanto ao conjunto que só tem o B. Afinal, esses conjuntos todos têm os mesmos elementos, porque A é igual a B por hipótese. Nós chamamos esse conjunto, que só tem o conjunto A como elemento, de conjunto unitário. Agora a gente chega à seguinte conclusão. A partir do conjunto vazio e do axioma do par, a gente pode escrever uma infinidade de novos conjuntos. Vamos ilustrar isto através de um exemplo. E por comodidade, nestes exemplos, eu vou representar sempre uma barra horizontal. Acima da barra horizontal, estarão presentes os conjuntos que nós já sabemos existirem. A e B. Abaixo da barra horizontal, eu vou colocar o conjunto C, cuja existência é garantida pelo axioma. Então, no primeiro caso, nós já sabemos existir o conjunto vazio. Então, se tomarmos A igual ao conjunto vazio, B igual ao conjunto vazio, ora, o que nós teremos? O conjunto formado por vazio, vazio. Mas, pela convençãozinha ali abaixo à esquerda, nós temos que, quando os dois conjuntos A e B são iguais, basta escrever um deles. Obtemos assim um novo conjunto. Este novo conjunto é o unitário do vazio. Uma dúvida que sempre surge nesse momento é, o conjunto vazio é um conjunto ou é um elemento? A resposta é ambos. O conjunto vazio, acima da barra horizontal, é um conjunto. E abaixo da barra horizontal, ele é um elemento. Elemento do unitário do conjunto vazio. Não há ambiguidade nenhuma aqui, não há problema algum. Agora, temos dois conjuntos. E podemos, então, combiná-los de duas maneiras. Eu posso, primeiro, considerar o vazio e o unitário do vazio e obter um terceiro conjunto. Quais são os elementos desse terceiro conjunto? Exato. Vazio e unitário do vazio. Mas poderíamos também combinar o unitário do vazio com ele próprio. E aí obteríamos o unitário do unitário do vazio. Um rápido spoiler. Mais à frente nessa série, nós veremos que podemos escrever os números naturais, zero, um, dois, três, e assim por diante, como, por exemplo, vazio, unitário do vazio, unitário do unitário do vazio, e assim sucessivamente. Com isso, nós podemos ir reduzindo noções matemáticas, como as noções de número, a noções conjuntistas, como o vazio, unitário do vazio, e assim por diante. Por ora, um último exemplo. Temos agora quatro conjuntos, e podemos combiná-los para formar novos conjuntos. Olha aqui um quinto conjunto, formado por vazio, e unitário do unitário do vazio. Ah, Edgar, como obter um sexto conjunto? Pegue conjuntos que nós já temos, e formamos um sexto, composto por unitário do unitário do vazio, vazio, e unitário do vazio. E assim sucessivamente. Observe que aquele unitário do unitário do vazio veio de um axioma do par, este outro agora, destacado em amarelo, veio também de um axioma do par, e assim vamos construindo novos e novos e novos e novos conjuntos. Observe agora que, embora possamos produzir mais e mais conjuntos pelo axioma do par, todos os conjuntos obtidos terão zero, um ou dois elementos. Naturalmente, zero elemento é para o conjunto vazio, um elemento é para o conjunto unitário, e dois elementos são para os demais. Uma maneira de obter conjuntos com mais de dois elementos é considerando o seguinte. Se um conjunto existe e não é vazio, certamente existem os seus elementos. Consequentemente, se esses elementos não são vazios, deve existir o conjunto formado pelos elementos dos elementos do conjunto que sabemos existir. Essa noção pode ser capturada de modo bastante preciso pelo axioma da união. O axioma da união estabelece que, para todo o conjunto A, existe o conjunto B, cujos elementos são, precisamente, os elementos dos elementos de A. Podemos reescrever o axioma em notação simbólica do seguinte modo. Para todo A, existe um B, tal que para todo X, X pertence a B, sem somente ser X é elemento de algum elemento de A. Ou seja, existe um Y, tal que X pertence a Y, e Y pertence a A. Um modo bastante econômico e bastante eficaz de escrever este conjunto B, cuja existência é garantida pelo axioma, é do seguinte modo. B é igual à união de A. Este U grande, bem aberto, A, é lido como união do conjunto A, e a existência dele é, sabemos, garantida pelo axioma. Outro modo bastante útil de nos referirmos ao axioma da união é do seguinte modo. X é um elemento da união, sem somente ser, existe um Y, tal que X pertence a Y e Y pertence a A. Esse modo, em vermelho, é bastante útil para a construção de argumentos. Vamos agora considerar o seguinte exemplo de aplicação do axioma da união. Suponha que existam dois conjuntos, a gente ainda não construiu eles, mas vamos admitir que eles existam, bastante razoável isso, o conjunto M, que tem dois elementos, os números 2 e 3, e o N, que tem dois elementos, os números 3 e 4. Vamos obter a união desses dois conjuntos, M unido com N, e isso certamente vai te lembrar da época do colégio. Você vai dizer, olha, Edgar, eu já sei como fazer a união de dois conjuntos. Para isto, basta escrever aqueles que ou estão no primeiro conjunto, ou estão no segundo conjunto. De fato, esta é a noção de união que nós aprendemos no colégio. Pela nossa abordagem, esta matemática, esta união vista no ensino médio, ela é apenas um caso particular do axioma da união. Veja só como que fica em teoria de conjuntos. Pode parecer, à primeira vista, um pouquinho mais complicado, mas eu vou dizer que não é. Pelo axioma do par, nós sabemos que existe um conjunto A formado por M e N. Agora, pelo axioma da união, existe, então, a união de A. Ora, quem são os elementos da união de A? O 2. Por quê? Porque o 2 pertence a M e M pertence a A. O 3. Porque 3 pertence a M, por exemplo, e M pertence a A. E também o 4, porque o 4 está em N e o N pertence ao A. Deste modo, a união de A é 2, 3, 4, e um jeito de escrever a união de A quando A tem apenas dois elementos é M unido com N. M é um dos elementos de A, N é outro dos elementos de A, e a união de A é M unido com N. Nesse momento, talvez você esteja pensando, poxa, que confusão à toa, o modo do colégio é muito mais simples. A minha resposta para isso é, o método do colégio, é só um caso particular do axioma da união que malemada a conta da própria matemática que a gente estuda no ensino médio. Com o axioma da união, do modo como a gente apresentou nesse vídeo, nós poderemos, mais à frente na série, fazer a união não de dois conjuntos, mas de uma infinidade de conjuntos. unir infinitos conjuntos, não é possível com esse meio de união que a gente viu no ensino médio. Senão você fica lá, está em um, ou está no outro, ou está no outro, mas tem infinitos, você nunca vai acabar esse ou, 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 ou. Aí você fala, tá bom, mas por que eu vou querer fazer a união de infinitos conjuntos? Ora, a gente vai querer fazer a união de infinitos conjuntos porque o discurso matemático impõe que a gente fale de conjuntos infinitos. união de conjuntos infinitos, união da união de conjuntos infinitos e assim por diante. E aí, talvez, nesse momento, você esteja pensando assim, ah, bacana, pelo par e o vazio dá para construir uma infinidade de conjuntos com dois elementos, aí eu vou unindo e vou tendo cada vez mais elementos, três, quatro, cinco e assim por diante. Com esses axiomas, já dá para fazer toda a matemática em teoria de conjuntos? A resposta é não. precisamos de mais alguns axiomas, mas eles serão apresentados e justificados apenas em outros vídeos dessa série. Por hora, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir ao vídeo até o final e, caso tenha alguma dúvida, escreva na área de comentários. Um forte abraço e tchau. 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 Tchau.